Calma, você não tá no canal errado. Sim, você está no canal de Jéssica Dantas, no meu conhecida como Fala Dantas e agora sereia cacheada do cabelo rosa. Meu Deus do céu, que ano! Gente, não tinha como começar melhor esse ano de 2018 com um grande sonho que é esse cabelo rosa, que eu sempre quis ter, inclusive tem uma foto minha que circulou há anos na internet como inspiração de pink hair, mas nunca foi, né? Ele era um filme da foto e o povo achou que era pink hair, mas agora sim eu tenho pink hair, então assim, pode usar a inspiração porque eu tô radiante. Gente, sério, quem tá me seguindo há mais tempo sabe o quanto que isso é um sonho, mas eu vou voltar ao foco do vídeo que é o quê? Tô aqui sentando na minha cama, com cenário de quadros, quem é antigo vai lembrar do cenário antigo que era assim aqui no canal. E esse vídeo é pra ser bem assim, bem íntimo, bem de amiga, bem senta na cama, vamos conversar, vamos conversar e falar sobre as melhores coisas de 2018, a mulher que eu me tornei e que vocês se tornaram comigo esse ano e as metas de 2018, porque no penúltimo vídeo eu falei o que deu errado em 2017, mas também deu muita coisa certa e eu senti falta de ter feito no passado vídeo de metas pra esse ano, então pra 2018 teremos vídeos de metas. Gente, tá rolando uma festa aqui no meu Playground, então se eu ouvirem barulho de festa, de criança gritando, é por causa disso, mas é que realidade isso grava mesmo assim, porque a gente tinha que gravar esse vídeo hoje, dia 30 de dezembro de 2017, pra estrear o primeiro vídeo do ano, inclusive na quinta-feira teremos vlog de como eu pintei o cabelo, de como foi a minha virada, que eu tô gravando tudo pra vocês, inclusive do meu retoque de raiz, que eu também retoquei o loiro. Enfim, zoom tudo quinta-feira e aproveita pra já anotar aí na sua agenda, coloca uma larga no celular agora, porque teremos vídeos agora dia terça, quinta e sábado. Tô em dúvida se faça ao meio-dia ou às sete da noite, então me digam qual é o melhor horário pra vocês, vou fazer uma enquete aqui em cima nos cards pra vocês me dizerem qual que é o melhor horário. Meta número 1, gastar menos pra juntar mais dinheiro. Eu tenho um sonho de ter minha casa própria, morar sozinha ou morar com meu namorado, então pra ter essa casa eu preciso juntar dinheiro, pra juntar dinheiro eu preciso parar de gastar meu dinheiro, porque eu gasto meu dinheiro com muita besteira. Eu sou o tipo de pessoa que vai no armarinho, comprar um palito e volta com o armarinho inteiro, então eu preciso controlar os meus gastos e economizar mais dinheiro. Falando, tá, uma meta 2018 com um acontecimento de 2017. E o acontecimento de 2017 foi que eu consegui fazer uma viagem com meu namorado, vamos pra Aracaju, foi incrível, e a gente conseguiu dividir muito bem a parte do passeio e de se divertir e a parte de criar conteúdo e gravar, porque muitas vezes as blogueiras tiram férias, mas não conseguem descansar porque ficam gravando o tempo inteiro. E a minha meta também pra 2018 é desligar um pouco mais o celular, sabe? Sair com meu namorado e não mexer no celular quando tô com ele, sair mais com minha família, com os amigos, ficar um pouco mais off do celular, criar conteúdo, mas vivenciar mais coisas sem pegar no celular, porque a gente tá vivendo muito no online, esquecendo quem tá por perto. Falei uma meta já e um acontecimento incrível de 2017 foi que eu inaugurei uma loja, inaugurei a Sephora, o estande da Sephora no Shopping Barra, e assim, pra mim isso foi um marco, porque só blogueiras super grandes fazem isso em São Paulo, no Rio, e aqui em Salvador eu fui escolhida pra representar a marca e inaugurar uma loja, e foi incrível. 2018 é continuar fazendo atividade física, eu faço pilates, dança e academia, e eu me descobri amando academia e amando fazer atividade física, e eu fico triste quando não vou, e eu descobri que uma das coisas que eu não gostava de fazer dança e fazer academia, essas coisas, é porque eu era insegura com o meu corpo e eu achava que todo mundo tava me olhando, me julgando, me criticando. E quando eu aprendi a aceitar o meu corpo e entender que ele é magro mesmo e dane-se, e é isso aí, tô na academia e já é pra engordar mesmo, então eu não ligo mais pro que as pessoas tão me olhando ou não estão me olhando. Outro acontecimento de 2018 é que eu ajudei a co-criar produtos de cabelo cacheado e crespo, e isso pra mim é uma grande meta e é uma grande realização, porque fazer parte da criação de um produto que eu vejo na loja é incrível, e uma meta pra 2018 é co-criar ou, quem sabe, criar mais coisas. Eu quero lançar coisas com o nome Fala Dantas, produto de cabelo, maquiagem, t-shirt, capinha de celular, coisas tocáveis, sabe, pra vocês terem em casa e ser uma coisa nossa, sabe, do online pro ao vivo. E um acontecimento em 2017 foi que eu fiz vários encontrinhos, eu abracei vários de vocês, e essa é a melhor parte do meu trabalho, eu falei isso no último vídeo, e parece clichê, mas é super real, é ver aquele número em pessoa, é muito, muito bom, e esse ano eu quero fazer muito mais encontrinhos. E pra 2018 é viajar mais, eu quero fazer viagens pelo Brasil todo, pelo Nordeste, pra fora, eu quero viajar mais, porque eu acredito muito que a gente tem que sim juntar dinheiro pra ter imóvel, pra ter seus bens, mas experiência é o que você vai levar pra outras gerações. Então, é coisa que ninguém te tira, sabe, e fora, acrescenta muito no meu trabalho, e eu quero muito viajar o máximo que eu puder em 2018. O acontecimento em 2017 foi que eu trabalhei com alguns shoppings, eu fiz comerciais do Bela Vista, da Intimus, da Zatini, eu trabalhei com marcas não só de cabelo, eu trabalhei com marcas de moda, marcas de maquiagem, marcas que acreditaram no meu trabalho, e que graças a vocês que me seguem, que compram o que indico, porque confiam na minha credibilidade, eu consegui trabalhar fora do nicho de cabelo. Que pra quem é do nicho de beleza, cabelo cacheado principalmente, fica muito restrito às vezes a falar só de cabelo. E às vezes quando postam conteúdo que não é de cabelo, o povo não assiste. E vocês, graças a Deus, têm me apoiado muito, e eu sou infinitamente grata a vocês. Uma meta pra 2018 é gravar com mais pessoas, trazer pessoas diferentes aqui no canal, trazer experiências, eu quero fazer mais vídeos de bate-papo sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre coisas da vida, eu quero falar mais com vocês, mostrar mais quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero, trocar mais experiência com vocês. E o acontecimento de 2017 é que eu dei muitas entrevistas pra jornal impresso, pra televisão, dei palestras, e eu pude passar o meu conhecimento pra mais pessoas, e conhecer mais pessoas também. Uma meta pra 2018 é cuidar mais da pele, do rosto e do corpo. Eu percebi que toda vez que eu não cuido da minha pele, eu cuido menos, minha pele fica toda estranha, a maquiagem não fica boa, então eu quero cuidar mais da minha pele, e beber mais água. Por favor, coloquem essa meta de vocês também, beba mais água, que é muito importante. Outra meta é 2018, eu sigo tentando chegar em 60kg, 65kg de massa magra, com músculos, bunzinhas e coxinhas. O acontecimento de 2017 foi que eu aprendi a gostar do meu decote, essa partezinha aqui, que tinha um buraco, que é muito fundo, e meus seios pequenos eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar da minha clavícula, que eu não gostava, inclusive até hoje eu passo iluminador hoje em dia. aprendi a gostar das minhas pernas finas, eu aprendi a gostar mais do meu corpo. Não me amo 100%, não me acha a pessoa mais linda do mundo, não é tudo em mim que eu tenho autoestima elevada, eu sou 100% empoderada, não. Empoderamento e autoestima é dia a dia, é uma batalha constante. Então, eu não sou perfeita, nunca vou ser, nunca mostrei tudo aqui pra vocês, mas eu mostro o máximo possível aquilo que eu quero mostrar no dia, e eu gosto muito de que vocês se sintam falando com a pessoa real, porque é o que eu sou. Real. No canal, eu quero chegar em 500 mil no Instagram e 800 mil no YouTube, praticamente dobrar esses números. Eu vou fazer por onde, tá? Não quero só chegar e pronto, eu quero fazer mais conteúdos incríveis pra vocês, eu quero que o conteúdo que você assista, você se identifique, você goste de indicar pra outra pessoa, você aprenda, você tem algum conteúdo, você tem alguma coisa pra dizer, não, gostei desse vídeo, vou botar aqui amanhã pra assistir o próximo, sabe? Eu quero fazer mais conteúdos especiais pra vocês. Eu tinha aqui na minha meta de 2018, pintar o cabelo de rosa, e eu pintei em 2017, hoje é dia 30 de dezembro, um marco na minha vida que eu tenho cabelo rosa, eu tô olhando aqui pra telinha da câmera, porque eu não tô acreditando que eu tenho cabelo rosa. E eu ia fazer isso quando chegassem 500 mil aqui no YouTube, mas eu pensei, cara, eu falo tanto sobre isso, sobre fazer as coisas que você te faz feliz, não deixar pra amanhã, e isso é uma coisa que eu queria há anos, quem me segue no tempo sabe o quanto que eu sempre quis ter cabelo rosa. E agora eu tenho, então eu tô muito feliz, e esse vídeo é muito especial, quando eu tô gravando sorrindo, sem aparelho, de cima, com meu dente de verdade, não é a lente de contato, eu tô mostrando meu decotinho que eu não gostava, eu tô mostrando na minha clavícula, tô com cabelo volumoso, que antigamente eu não gostava. Uma coisa que aconteceu muito esse ano também, foi que eu desapeguei do frizz, eu falei, ah, dane-se, meu cabelo vai ter frizz no dia que eu quiser, quando ele tá sujo, ele vai ter frizz, não adianta. E eu quis bater muito nessa tecla, de que cabelo frizzado, não é cabelo mal cuidado. E a prova é que, eu descolori meu cabelo ontem, e olha como o cabelo tá ontem, tem noção do que é um cabelo descolorido? Ontem. E eu não fiz nada pra recuperar ele de ontem pra hoje, tipo, eu só lavei, só fiz umectação, lavei, sabe? Não tive que ficar fazendo semanas e semanas pra ir recuperando aos poucos. Não, eu saí do salão, o cabelo já estava assim. Não roda, né? Porque roda pinteoso em casa, que nos vlogs vão ver como eu pintei. Enfim, eu tô radiante mesmo, eu acho que vocês devem ter percebido, o Instagram do mundo sempre comenta isso, porque eu tô muito feliz, esse foi o ano que eu mais cresci como pessoa, e eu sou muito grata porque vocês cresceram juntas comigo, eu sou muito grata porque vocês criaram a autoestima de vocês, vendo a minha autoestima sendo construída, vocês são parte da minha autoestima, tenham certeza disso. Cada like, cada comentário, cada direct, cada comentário aqui no vídeo, cada compartilhamento, cada apoio, cada palavra de incentivo, fez eu ser quem eu sou hoje. Então eu sou muito grata a vocês, e desculpa qualquer coisa, eu sei que eu falo muito sobre número, eu sei que eu falo muito sobre crescimento do canal, porque é meu trabalho, e eu fico tentando me policiar contra isso, nem sempre eu consigo, mas eu sou grata, sabe? Grata a vocês por estarem sempre aqui, sempre me alertando quando eu erro, e esperem muitos conteúdos incríveis no canal, principalmente sobre autoestima, empoderamento, sobre coisas que eu penso, sobre minhas besteiras do dia a dia, sobre coisas que eu nunca falei pra ninguém, sobre quem sou eu no mundo, sabe? Esperem muito esse tipo de conteúdo aqui no canal, espero que tenham gostado, vejo vocês na quinta-feira, um beijo, até o próximo vídeo, e pra te ver mais perto, se inscreve no canal, deixe seu like, e me segue no Instagram, porque por lá eu faço vários stories, todos os dias. Um beijo, amo vocês, feliz 2018, obrigada por estarem sempre aqui, e comenta, qual é a sua maior meta pra 2018, eu faço um top 10 metas, vai que ano que vem, a gente volta aqui no vídeo, pra ver o que a gente prometeu pra si mesma, pra poder ver se conseguiu ou não, né? Um beijo, até o próximo, tchau, obrigada, e vem 2018! Ai, quanto feliz, gente! Sério, eu tô, eu queria chorar, se você tem que me aqui, eu queria chorar, porque eu tô muito, muito, muito feliz, ó, hoje eu nasci de lágrima, tô feliz demais, sério, eu sou radiante!